Duas irmãs que vivem a dor de terem presenciado um crime brutal. Elas viram Josiane Lopes, de 32 anos, ser esfaqueada até a morte. E hoje, enfrentam ainda o medo de virem a ser as próximas vítimas. É que o acusado de ter cometido o crime, o funileiro Almeir de Andrade Lopes, ex-marido de Josiane, tem mandado recados dizendo que vai cumprir as ameaças que fez, de acabar com a família inteira. Se durante o casamento, a vida que a vítima vivia já era pesada demais por conta da pressão psicológica e das ameaças, quando ela decidiu pôr fim ao casamento e sair de casa, tudo piorou. De acordo com as irmãs, que têm medo, inclusive, de mostrar o rosto, ela era ameaçada desde o dia em que saiu de casa, de morte. Sim, constantemente. Ele foi pessoalmente ameaçar ela, até que chegou a situação dele falar que ia matar ela, jurando, beijando nos meus pés, dizendo que ia matar ela, eu e a minha outra irmã. Por que esse ódio, por que essa raiva, essas ameaças? Era simplesmente pelo fim do relacionamento? Sim, porque ele não aceitava. Ele nunca aceitou ela sair da casa dele, ela se sair dele. E ele tinha raiva de vocês, irmãs, por quê? Por que ele ameaça vocês também? Porque ele sabia que quando ela, na situação que ela estava, a gente ia ajudar ela. E ele tinha, tipo, inveja. Alguém comentou que viu ele? Sim, dizem que viu ele. Teve até que uma, na terça-feira, quando o corpo dela estava sendo velado, um rapaz disse que viu ele subindo para uma biqueira, até que estava com as moedas na mão e que estava indo trocar para comprar droga. Almeir e Josiana viveram cinco anos juntos e ainda não tinham filhos. Depois de dois abortos sofridos, ela estava grávida de três meses, quando foi esfaqueada pelo marido. Eu acho que ele não contou em ver a felicidade dela. Porque ele não tem felicidade, ele não é feliz. Ele não tem o que ela tinha, família. Almeir fugiu depois do crime. Teve a prisão preventiva decretada pela justiça, mas ainda não foi encontrado. E que o povo se compadeça, sei lá, ajude a gente a denunciar ele, porque está difícil viver. A gente está vivendo no lugar do crime, nós estamos presos, quem está preso somos nós. A gente está vivendo no lugar do crime.